A polícia matou cinco assaltantes de banco durante mais um confronto no interior do estado. Menos cinco, Xemale. Dessa vez, no município de Trindade do Sul. Fazendo as contas aqui, pelo menos, pelo que me consta, é a terceira ação da brigada, ação maciça da brigada, em que eles mandam pra três ou quatro, pra vala aí, uma porrada de marginal. O que houve, Xemale? Abriram as portas aí da matança? Pois é, Coelho. O que a gente percebe é que essas quadrilhas aí que impõem o terror no interior do estado, em cidades pequenas, estão tendo o atrevimento de enfrentar, de ir pro confronto com as guarnições da brigada militar. Os policiais são mais treinados, estão com também um poder bélico pra fazer frente, pra fazer a equiparação às armas dos bandidos e estão levando a pior. Em três episódios aqui, só no mês de dezembro, foram 18 mortes registradas em confronto. Felizmente, nenhum agente da parte de segurança pública se feriu. Estão cumprindo o dever ali. Agora, a imagem é bastante emblemática. Mostra o retorno das tropas ali pro centro da cidade, depois desse confronto no município lá de Trindade do Sul. Isso aí, desde a última quarta-feira, quando aconteceram justamente os ataques simultâneos a duas agências. A formação de cordão humano, enfim, toda a população da cidade como refém. Os bandidos fugiram pro Matagal pra tentar esconder dinheiro, as armas. Tá aí o dinheiro todo que foi apreendido. Armas de grosso calibre, armas longas, pistolas. Pois é, o pessoal decidiu fazer o enfrentamento com a brigada e levou a pior. O último morreu no domingo, já em atendimento no hospital. Portanto, numa ação da brigada pra conter essa quadrilha lá de Trindade do Sul, cinco mortes foram registradas nesse confronto. Tá aí a imagem da última quarta-feira, uma imagem que reproduz aí o terror, o medo que a população passa na mão dessas quadrilhas. Pois olha, depois a polícia faz o cerco. A área de inteligência tem abastecido as tropas do policiamento ostensivo com informações importantes, informações que dão aí margem pra que a brigada possa fazer um cerco com maior qualidade, com maior precisão. E aí quando esses bandidos se tornam aí, estão na linha de enfrentamento da brigada, sacam as armas, querem atirar contra os policiais militares. Os policiais bem armados fazem uso da força na medida ao enfrentamento. E infelizmente a morte é registrada. Ninguém deseja isso, nem a própria polícia militar. A gente tem ali também em dezembro, no início de dezembro, o Banrisul e o Cicred, da agência bancária no município de Ibiraiaras. Também foram seis mortes naquele episódio. Em um outro confronto, essa é uma imagem lá do centro de Ibiraiaras, cidadão ali, estava observando ali o cerco dos bandidos. Seis foram mortos nesse episódio. Também a gente teve ali na região carbonífera, a tentativa de assalto a duas agências bancárias e mais um cerco policial. Lembro bem que a minha equipe fez o registro desse episódio ali. Foi na BR-290, ali entre Butiá e Arroio dos Ratos. Enfrentamento na rodovia. Quatro mortes, portanto, aí no mês de dezembro, 18 mortes registradas, todas por enfrentamento às forças policiais, Coelho. É, eu vou ser bem sincero aqui, as pessoas sabem aqui, né? Eles não pregam extermínio de ninguém, não. Mas se o cara pegou em arma e enfrentou a polícia, cara, vai pra vala ou vai ser preso. Nesse caso, tá sendo banido aí a bala, né? Menos 18, ninguém vai sentir falta desses caras. Estão envolvidos com o pior tipo de criminalidade, fazer as pessoas como refém. Evidentemente, a polícia está tendo alguns acessos de inteligência aí, buscas de informação, enfim, serviço de inteligência, que está permitindo que cheguem grupos em massa de policiais e consigam neutralizar esses caras ainda, quando estão se mobilizando, terminando a ação criminosa e tentando fugir. Estão conseguindo fechar o cerco e neutralizar esses caras. Eu queria saber o que tem de diferente aí, né? Vamos tentar descobrir aí. Amanhã vai... Vem o secretário amanhã, não? Confirmou? Amanhã o secretário César Schirme vem aqui ao vivo. Vamos conversar com ele, vou perguntar isso pra ele. Afinal de contas, o que mudou aí? Qual é o bizuco? O que é de novo? O que se avançou? O que só estão conseguindo fazer isso? Esse trabalho mais intenso, onde combate as quadrilhas de assalto a banco no Rio Grande do Sul, somente agora na finaleira, no apagado das luzes do governo Sartori. Quero saber dele a respeito. O que mudou aí? Qual foi o benefício que teve aí nessas últimas semanas? Lembrando que uma pessoa foi morta, né? Um civil foi morto. Uma pessoa inocente que era o gerente do banco ali em Biraiaras.